A lei sancionada no Piauí criou novos parâmetros para o ICMS, saúde e educação. Antes, a base de cálculo para a divisão do ICMS com os municípios era feita com base no tamanho do território, população e arrecadação. Com a mudança, foram criados indicadores que levam em conta a saúde, educação e meio ambiente. Com isso, o repasse para as grandes cidades como Teresina pode ser diminuído. Teresina perdeu e mais 50 municípios também, tanto na retirada dos pesos anteriores, que era território, população e valor agregado, e também perdeu na hora de criar os indicadores de saúde e educação. Então, foi o impacto que nós só percebemos, as secretarias de finanças, já que não participaram dos debates, percebemos quando o Tribunal de Contas, alguns dias atrás, publicou os índices de ICMS para 2023. Representantes das secretarias de finanças de 50 municípios do Estado vão se reunir na Secretaria de Fazenda para debater o assunto e fazer modificações. Isso porque, de acordo com a Secretaria de Finanças de Teresina, só para a capital podem ser perdidos 130 milhões de reais, o que pode impactar principalmente na área da saúde. Será um caos para as finanças do município de Teresina e também para esses municípios que estão unidos com a gente nessa luta, que a luta não é de Teresina, a luta é nossa, mas Teresina predominantemente vai perder um valor de 130 milhões só por essas portarias, por essa alteração do ICMS. E o setor principal prejudicado será a saúde, principalmente porque Teresina, o ICMS compõe os recursos da saúde, Teresina, do recurso total da Prefeitura, transfere para a saúde, o que é obrigatório, 15%, Teresina transfere 33%, 34%, 32%, ou seja, marque o dobro do que é obrigado, a Prefeitura de Teresina transfere para a saúde, e vai ter um grande baque, inclusive, na hora de receber pacientes do interior. Valeu!